Bom dia, boa tarde, boa noite família, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem. E o sol aqui, ó, nem amanheceu direito aqui na chácara. A gente já tá de pé aqui, ó, já tomei um banho, já lavei o cabelo, vó já tá trabalhando, mãe também tá trabalhando, até as crianças, gente, só Pérola que tá dormindo, mas Gugu já tá de pé ali ajudando mãe. Então, vamos pro vídeo pra vocês verem quais são as atualizações aí do último dia do ano. Família, antes disso, já se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos aí. Então, bora! Bom dia! Oi! Oi! Tudo bom, pessoal? Tudo bom, como é que você está aí? Graças a Deus, bem, queria agradecer demais o apoio do pessoal com o nosso vídeo anterior. Já emocionamos bastante, já choramos junto com a mãe. Ontem a live também foi de surpresa, mas foi emocionante. Foi! Eu gostaria de agradecer demais o apoio de todos. que esse novo ano que está chegando, traga muita paz, muita saúde, muita união e muito dinheiro pra todos. E nunca desistam dos sonhos de vocês, pessoal. Se você sonhou em 2022 e não realizou em 2023... 2023... 2024 vai ser o ano. 2024 tá aí. Vai ser o ano pra nós todos. Bora fazer gelatina. É, eu tô vendo que você caiu da cama cedo, né? Ah, tem que cair, né? Ó, Gugu, como é que tá aí também? Pode abrir a próxima, Fih? Mãe, agora me falou a coisa. Gugu tá aí, mas desde que hora que ele tava dormindo ontem? Ah, ele dormiu cedo ontem, viu? Eram as três horas, quatro horas mais ou menos, será? Quatro horas da tarde que ele dormiu. E foi acordar só hoje. Só hoje. Foi cedinho e ele já tava sentado ali comigo. Ô, mãe, nós já tava beliscando ele toda hora. Passava a vez e ele tava dormindo. Ele falou assim, mas vocês me beliscaram e não doeu. Não doeu, mãe, os beliscos. O sonho nem doeu com o peininho. É? Não? Não. O sonho eu tava... O tomado tava beliscando, é? Nem no sonho não doeu, beliscão. Nem em sonho, hein? Eu falo gelatina colorida, mas ele deu outro nome. Qual que é o nome? Arco-íris. Ah, gelatina de arco-íris, vó. De arco-íris. Eu tava pensando aqui debaixo. Olha. Vocês não querem ficar de lá? É melhor, porque aqui, ó, a luz ficou melhor pra mim. Dá pra ver vocês melhor. Olha. Daqui a pouco a gente vai passear, né? Dar uma volta lá na cidade. Isso aí. E vamos ter outra surpresa pra hoje. É? O pessoal aí de casa. Hum, tô querendo saber. Você não quis me contar? A mãe já sabe. Eu já contei pra ela, porque ela já sofreu tantas emoções, que agora, ó, jogo aberto com ela. Chega, né? Chega. Então, ela já sabe. Chega. Mas se você tá querendo, é matar eu do coração na hora de gravar, né? Que eu fico só pra gravar? É mesmo. Pega a colher, Fih. Pega a colher aí, peixe. Ah, cozinheiro. Ah, cozinheiro. Olha lá. Será que vai ficar bom? Se ficar ruim, eu vou ficar brava, hein? Não, não. Hum, que cheiro gostoso. Hum, gostoso. Eu sempre gelatina. Hum, é bom? Sim. Eu quis fazer uma gelatina no gelato de ar com isso. Hum. Que pôr a gelatina no mesmo copo. Ah, você queria pôr todas as gelatinas no mesmo copo? Sim. Ela se vai pelo ar com isso. Mas é depois que elas ficam prontas que põe no mesmo copo. Hum. Tá? Ei, mãe. Ah. Eu comprei um... Uma vitamina de tutti-frutti pra eles, né? Em comprimido. Que é só mastigar. Deu o que fazer pra ele mastigar? Depois que mastigou que é toda hora. Não, mas o problema é que foi chantagem. Eu tenho que levar ele pra passear agora. Porque ele mastigou o comprimido. Tá bom. Agora ele vai passear. Agora eu tenho que levar ele pra passear, né? Ah, eu não. Eu disse que eu comi aquela paninha ali. Eu espi ali, ó. Não, se guspiu, então não vale. Não vai. É bom que eu engolir um pouco. Ah, você engoliu um pouco? Sim. Eu que eu comi mais gusto. Tava ruim? Tava ruim? Tava um pouco ruim, então espi um pouco. Tudo pra você é ruim, né? Agora... Mas sim, mas... O que que é bom pra você? Ah... Ah... Hein? Arroz. Macarrão. Feijão. Macarrão. Mãe, mas qual macarrão? Miojo. Miojo. E o... E o macarrão de espaguete, né, mãe? Isso. É. Ô, Gugu, hoje nós vamos fazer o macarrão de parafuso. Pode? Tá vivo. Hein, Gu? Pode fazer o macarrão de parafuso? Você vai comer? É ruim. Não vou comer isso, não. É ruim. É ruim? É ruim, mas eu gosto um pouco. Você gosta só um pouco? Sim. Mas não come, ué. Então é ruim. É, eu gosto um pouco, ué. Sabe o que que eu descobri que ele gosta? O quê? Ele gosta de purê. De batata. De batata, né? Gosta. Ama purê de batata. Ah, purê é uma maçadinha. Ele gosta? Cadê a colher? Purê de batata ele ama. Deixa eu ver quantas raças faltam. Mãe, é visita que chegou ali? É visita. Eu ia lá filmar a avó agora? Falta duas. Aquela água quente vai dar para as duas que estão faltando. Olha onde eu estou pegando água gelada. Hum, ela está pegando água gelada ali, ó. Pode ficar mais quente? É porque tem que pôr um pouco de água quente e um pouco de água gelada. O quê? Para equilibrar a temperatura depois dela pronta e ela gelar mais rápido. Ah, foi tarde. Você viu a camiseta que eu escolhi para passar o último dia do ano? O último e o penúltimo? Olha. Hashtag daimoleskainassistens. É o livro da Nara, né? Da Nara, lá da Espanha. Beijo, Nara. Saudade de falar contigo, moça. Mãe, hoje a gente pode ficar preparada aí, se caso aparecer algum bicho diferente. Esse barulho, pessoal, que vocês estão escutando aí é o vizinho que está roçando a chácara dele, né? É, só que dessa vez é o vizinho da frente, não é nenhum do lado, não é nem do lado direito nem do lado esquerdo, é o da frente. Aí se tiver aqueles bichinhos indesejáveis, eles vão ir para a flor, porque só se passa por debaixo do portão. Passar por debaixo do portãozinho. Então a gente tem que ter atenção agora com o lado de cima. Da frente ali, né? É. Mamãe, quer falar uma coisa? Oi. Antinha, vai abrindo essa aqui, enquanto você fala... Não, é azul não, é essa aqui, vó. Família, a vó está com visita ali. Ela parou até de fazer o que ela estava fazendo para atender as visitas. Então o próximo vídeo eu mostro ela. Né, mãe? É. Ela fica meio sem graça quando a gente grava ela com visita, né? E a gente não sabe também se a visita quer aparecer, né? É, aí eu tenho que parar aqui e ir lá, perguntar se eles vão querer aparecer e tudo. Então é melhor a gente deixar para o próximo vídeo e eu gravo o que ela estava fazendo, que aí ela vai voltar a fazer. Olha. Família, eu só deu de querer aparecer aqui, ó. Olha os cachorros como ele está aqui. Mas já sumiu de volta. Ó, lá em cima o rapaz está roçando na chácara da frente ali. Depois a gente vai ter que ficar bem espertinho aqui naquele portão e no outro. Olha. A vó está lá embaixo no chiqueiro mostrando os porcos para as visitas, né? Porque toda vez que vem visita aqui, o primeiro lugar que eles vão é lá embaixo nas visitas. Para ver os porquinhos. Ué! Saúde! Mais um, mais um. Ah, não aguenta. Só tem um chiqueiro é só aqui, se vai. Porque isso aqui foi aqui, passou aqui, só por aqui. Isso agora é o de amora. Amora? Pega a colher para mexer para ele não grudar no fundo. Olha. Mamãe. Oi. Porque um passarinho saiu ali. Um passarinho saiu ali? Saiu. Saiu, mas se o papai... Não. Mas se o papai puxou ali dentro, que vou. E o papai... Para o papai... O papai vai falar que é verdade. Tá bom. Vou mostrar um negócio aqui, mãe. Peraí. Família, olha isso aqui. Vê se eles dão pai, gente. Eu já vi o titio uavão mostrando várias vezes no vídeo. E eles gostam de ficar aqui em cima. Oi, moço. Oi, moço. Oi. Oi, moço. Que peguiça, gente. Que peguiça. Olha lá. Quer morder a gente. Quer morder. Tic, 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 tic. Olha. Eles ficam aqui em cima. Eu acho que eles gostam de escalar esse... Esse negocinho preto aqui. Essa telinha preta. E eu adoro ficar ali em cima. Ó, vai cair, hein. Você vai cair, moço. Ó, volta lá nos porquinhos. Ué, mãe. Quem ligou a torneira? Tava vazando água aqui, ó. Será que ela ligou a água e tinha acabado? Ela que tava pegando água aí agora mesmo. Pus pra dentro da piscina. Voltei. Mãe, os gatinhos adoram ficar lá em cima, né? Amo. Olha. Pior que a criança não pula-pula. Ah, eu gosto. Ele gosta de ajudar, né? Sim. Ele gosta. Ontem, é... Quando eu fui fazer purê, ele... Tomeu tudo. Ele quis macetar a batata, mas não deu conta. Você não deu conta de macetar a batata, Fih? Não. A minha mão tá pegando ainda, que te encheu. Essa mão aqui encheu. Hum, sua mão encheu. Sim, tá aqui, ó. Eita. Vou adiantar o vídeo, tá, mãe? Show de bem. Finalizou aí? Finalizamos. Acho que é melhor ir levando de uma por uma lá na geladeira, né? É melhor você colocar a forma lá e depois ir pôndo uma por uma lá, viu? É, porque se eu for colocar todas aqui em cima... Levar, vai cair. Eu vou fazer um desastre. Vai fazer um desastre. Aí a gente deixou essa aqui pra fazer o tempero nela com leite condensado e creme de leite pra misturar todas elas. Hum. Que a gente não comprou a gelatina sem sabor. Que legal. What? 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 Amém. É isso aí. Então, família, quando ficar pronta de verdade, né? A gente mostra aí o resultado pra vocês. E a gente pode mostrar temperando ela também, né? Também. Quando a gente for finalizar, né? Exatamente. É isso aí, família. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo. Um ótimo dia de... Último dia de ano. E até o próximo. Aproveitem muito que o ano que vem já tá perto. Não esquece da maricota. Não esquece da maricota. É. Vai pegar isso aí, né? Ah, e essa maricota? A maricota tem dois feios. Isso. Então agora é like. Não esquece da maricota. 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 Não esquece da maricota.